Música Pergunto a você se já conhece o reador Que me transformou e quer mudar você Jesus está chamando, venha logo sem temer Porque morreu na cruz Pra proteger aos que são seus A minha rocha é o Senhor Eu canto e louvo a Ele Porém, seu santo nome eu exalto Não importa se a tristeza vem Sei que está comigo Por onde eu andar estou em suas mãos A minha rocha é o Senhor Eu canto e louvo a Ele Porém, seu santo nome eu exalto Não importa se a tristeza vem Sei que está comigo Por onde eu andar estou em suas mãos Preciso que meu Deus me dê força Preciso que meu Deus me dê força Para sempre estar no seu caminho Contempo suas bênçãos com amor Sei servir a Deus só espinho Para os que voltam de verdade A minha rocha é o Senhor A minha rocha é o Senhor Eu canto e louvo a Ele Porém, seu santo nome eu exalto Não importa se a tristeza vem Sei que está comigo Por onde eu andar estou em suas mãos A minha rocha é o Senhor Eu canto e louvo a Ele Porém, seu santo nome eu exalto Não importa se a tristeza vem Sei que está comigo Por onde eu andar estou em suas mãos Eu canto e louvo a Ele Eu canto e louvo a Ele Eu quero te louvo a Ele Obrigado.